Oi príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jasmine, para quem não me conhece, eu tenho 9 anos e hoje eu vou entrevistar a minha primeira princesa. Eu amo ela desde quando era desse tamaninho, quando eu tinha 5 anos, eu tinha tudo dela, sempre assistia todos os filmes dela. E com vocês, Branca de Neve. Oi, Branca. Tudo bem? Tudo. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta, você suspeitou alguma coisa que a bruxa fosse sua rainha má? Oh, não, nunca. Eu nunca ia suspeitar que uma idosa que precisava de cuidados fosse algo tão ruim assim, né? É, é verdade. Você suspeitou alguma coisa quando a bruxa te deu a maçã? Não, também não. Eu pensei que era só uma frutinha, porque eu nunca achei que alguém fosse tão ruim assim a ponto de me trazer uma maçã envenenada. É, realmente, tem muita gente ruim. Você se dá bem com todas as princesas? Sim, a gente, nós somos muito amigas. Todos os dias, quatro, a gente se vê. Ah, e o que mais vocês gostam de fazer juntas? Ah, tem muitas coisas, mas o principal, a gente gosta muito de tomar chá e comer biscoitos juntas. Ah, que legal. Como foi seu casamento com o príncipe? Ah, foi lindo. Tinha muitas flores, tinha muita gente. Todo mundo que gostava da gente estava lá. Foi maravilhoso. Como é que é morar em um castelo? É maravilhoso também. Tem muitas escadas, quartos, comida e todo mundo me trata super bem. Alguma princesa mora com você? Não, nenhuma. Só eu e o príncipe e, de vez em quando, os anões, quando vêm visitar a gente. Ah, você e o príncipe vão visitar vocês? Opa! Você e o príncipe vão visitar os anões de vez em quando? Sim, a gente vai direto, porque eu sou muito grata pelo que eles fizeram para mim. Quando faz torta? Claro, a torta favorita deles é torta de pêssego, mesmo eu gostando de fazer torta de maçã. Você gosta mais de limpar a casa ou fazer comida? Eu acho que eu gosto mais de fazer comida. Eu amo fazer sopas, tortas e dá para cantar enquanto você faz isso também. Você tem algum bichinho de estimação? Não, nenhum. Comigo nenhum, mas todos os animais da floresta são meus amigos. Você visita as princesas, mesmo aquelas que moram muito longe? Sim, quando tem para visitar elas assim, a gente faz uma viagem, mas normalmente elas que vêm me visitar. E a gente sempre está juntas. Você já anda de barco, avião, algo assim? Não, o que eu mais ando mesmo é carruagem ou cavalo, porque eu acho que é muito mais fácil do que carro. Quem é que fez esse seu vestido? Esse vestido eu sempre tive, desde que eu morava com a minha madrasta, mas quando eu cheguei no castelo, o príncipe mandou arrumar e deixou ele muito mais bonito. Você e o príncipe citam bem? Ah, ele é o meu romance. Ele é maravilhoso, ele me trata super bem. Então, Brana Regina, eu adorei que você tenha vindo hoje. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigada por me convidar. De nada. Eu sempre gostei muito de você, desde quando eu era bem pequenininha, desde quando eu tinha 5 anos. E por isso, hoje eu te trouxe essa maçã. Não é envenenada, eu prometo. Muito obrigada. De nada. Vou fazer torta de maçã com ela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative os sininhos para você não perder nenhum dos meus vídeos. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Escreve aqui embaixo, nos comentários, que princesa você quer que eu entreviste mais uma vez. Se vocês querem a Cinderela, Fada Madrinha, Ladybug, Mickey e Minnie, qualquer personagem. Tá bom? Beijo, gente! Tchau!